O feriado de carnaval começou. As informações da movimentação nas estradas. Como se cuidar na alimentação para curtir a folia. 29ª Cavalgada do Mar percorre até sábado 240 quilômetros. Boa tarde. Estradas movimentadas no início do feriadão de carnaval. Muitas pessoas já estão se deslocando rumo ao litoral gaúcho e catarinense. A repórter Lisiane Motini traz mais informações sobre o trânsito. Agora pela manhã, ao meu lado está Alessandro Castro, que é o chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Qual é a expectativa, na verdade, desse fluxo, né? Muito intenso. Certamente teremos em torno de 160 mil veículos entre sexta e sábado, pegando a freeway e também a 101 em direção ao litoral gaúcho e catarinense. Dica de melhor horário aí para os telespectadores. Quem puder sair antes das 16 horas de sexta ou depois das 15 horas de sábado vai estar fazendo um bom negócio. Se viajar de madrugada, muita atenção e cautela. Está melhor o fluxo, mas está mais perigoso por causa da noite. O espectador também está com aquela expectativa do retorno, né? Qual é o melhor horário? O melhor horário é terça pela manhã ou quarta tarde. Terça de tarde, nossa expectativa é de muita movimentação. Portanto, vai ser liberado o uso do acostamento na terça, à tarde e à noite, somente no sentido Osório, Santo Antônio da Patrulha, entre Osório e o pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Mas ali, daí, na entrada, não vai ter um pouco de congestionamento no momento que as vias... A ideia é que elas entrem à Estrada do Mar, vem até a 030, vem até a Freeway e a 101 também, em quatro faixas no total e vão ingressar quatro faixas na Freeway. E a tendência é que até o pedágio não tenhamos congestionamentos, porque o trânsito tende a fluir. Essa é uma expectativa que esperamos, assim, diminuir os congestionamentos que ocorreram no ano novo. Muito obrigada, Alessandro, por participar aqui do Telejornal. E nós voltamos com mais informações durante a tarde. Marcelo. Tá certo, obrigado, Lisiane. Além de atenção nas estradas, é necessário evitar o consumo exagerado de bebidas alcoólicas e alimentos pesados durante o Carnaval. Entre as dicas de nutrição durante a festa, especialistas recomendam beber muitos sucos e água, além de comer frutas como o açaí e a ameixa. Com alimentação, basicamente, é comer principalmente carboidratos, né? O que seriam esses carboidratos? Manter uma alimentação normal, com arroz, batata, massa, durante o dia, né? E leve, que não envolva alimentos fritos, alimentos muito pesados, como feijoada, uma churrascada, né? E, durante as festas, também, levar sempre uma fonte de carboidrato, que não seja extrapolar com o chocolate, né? Mas que seja, assim, uma barrinha de cereal, algumas frutas secas. Normalmente, as bebidas alcoólicas, elas acabam sendo diuréticas. Então, as pessoas desidratam pulando o Carnaval e desidratam porque estão consumindo bebidas alcoólicas. Então, o aconselhável é que, após uma dose de bebida alcoólica, se consuma, então, um copo de suco ou até mesmo uma água de coco, que repõe todos os eletrólitos ou um isotônico, né? Para repor uma quantidade de glicose no nosso sangue, manter, nos manter alimentados e com pique para pular o Carnaval e também para nos reidratar. E usuários de táxi devem ficar atentos neste feriadão de Carnaval. A EPTC alerta para o uso da bandeira 2 em Porto Alegre. A lei municipal determina que a tarifa maior só pode ser cobrada no domingo. Nos outros dias, ela vale apenas entre 10 da noite e 6 horas da manhã. Denúncias de cobrança indevida de bandeira 2 podem ser feitas pelo 156. Inaugurada a obra de arte bará do mercado público da capital. A cerimônia reuniu religiosos de matriz africana, constituindo o terceiro marco do Museu de Percurso do Negro em Porto Alegre. O bará é no panteão africano a entidade que abre os bons caminhos, representando o trabalho e a fartura. A cerimônia realizada ontem foi uma iniciativa da Prefeitura da capital e da Congregação em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras. Uma entidade que luta para tornar mais visível a cultura negra nos espaços públicos da cidade. O projeto conta com recursos do programa Monumenta. Desfile das escolas de samba de Porto Alegre no Complexo do Porto Seco. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, os ajustes no Complexo Cultural já estão encaminhados e uma reunião com os bombeiros e o Ministério Público deve definir soluções para assegurar o desfile das escolas de samba. Extintores apostos porque os bombeiros estão atentos à lei. Os itens irregulares no Complexo Cultural Porto Seco, apontado pelo relatório de ontem, como fios desencapados e mangueira vencida, foram trocados. As adaptações e reparos das últimas horas, pelo jeito, deram certo. Foram apresentadas alguns ajustes que poderão ser e já estão sendo providenciadas as suas arrumações. Os barracões, que na realidade, têm um pouco mais de problemas, mas também não são problemas exponenciais. Nós temos a questão da segurança que está sendo vista com muito carinho pelo Corpo de Bombeiros. E se houver necessidade de interdição em algum lugar, será feita essa interdição. Veja no próximo bloco. Confirmado o primeiro caso da dengue em Capão da Canoa. Obras na Avenida Ceará provocam alterações no trânsito da capital. A previsão do bloqueio é de 18 meses. E quem traz mais informações é o repórter Jaime Freitas. As obras da passagem subterrânea bloquearam um trecho da Avenida Ceará entre a Avenida Farrapos e a Rua 25 de Fevereiro. Na região, circulam mais de 80 mil veículos por dia. E para falar sobre o desvio de todos esses trânsitos, estamos aqui com um dos coordenadores da região norte da IPTC, Tulimar Aurélio. Tulimar, como foram organizados esses desvios? Bom, o pessoal que vinha da 116 para acessar a Ceará, hoje segue pela Farrapos, acessa a Sarmento Barata, né? Pega 18 de novembro, retornando assim para a Ceará, seguindo seu destino que é a Perimetral e a Sertório. Estão previstos algumas ações sobre a volta às aulas? Bom, a volta às aulas vai ser aumentado o efetivo no local, que hoje são de seis fiscais em torno do desvio, vão passar para dez fiscais. E por quanto tempo vai durar o bloqueio? A previsão é de 18 meses. Depois desse tempo volta tudo ao normal? Depois desse tempo, tranquilo, tudo ao normal. Obrigado, Tulimar. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Jaime. Publicado ontem o edital de concurso público para a contratação de 10 mil professores da Rede Estadual. As remunerações chegam a R$ 1.400. Os candidatos devem fazer inscrição exclusivamente no site da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, a partir do dia 27 deste mês até 13 de março. Confirmados esta manhã pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre, mais cinco casos de dengue autóctone, aquela que é contraída na própria cidade. Além destes, outros cinco casos foram confirmados de pacientes que viajaram para outros estados. Ações estão sendo desenvolvidas na capital para combater o mosquito transmissor. Vamos ao litoral, onde também há preocupação com a dengue. Thaís, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Olha, foi confirmado nesta quinta-feira o primeiro foco do mosquito da dengue aqui em Capão da Canoa. Por isso, a Vigilância em Saúde, responsável pelo Litoral Norte, está hoje visitando vários imóveis por aqui para poder orientar a população como evitar a transmissão do mosquito, então, da dengue. Nós vamos conversar agora com a Anny Marti, ela que é chefe do Núcleo de Vigilância em Saúde do Litoral Norte. Anny, que tipo de fiscalização está sendo feita hoje? Quais algumas medidas práticas que os veranistas e até os moradores daqui podem adotar para evitar essa transmissão? A medida técnica de controle desse foco é a delimitação de uma área de 300 metros no entorno do aparecimento do mosquito da dengue. E nós estamos com a equipe de Capão da Canoa trabalhando incessantemente e com a companhia do município de Shangri-La também está integrada essa ação. Nós pedimos a todos os veranistas, especialmente, que deixem suas casas, que recolham o lixo, deixem as piscinas cobertas ou que façam o seu tratamento, caixas de águas cobertas e retirem os pratos das plantas e flores, para que não sejam futuros criadores. Quais são os principais sintomas, Anny? Sintomas são náusea, dor de cabeça, febre alta e manchas no corpo. Tá certo, muito obrigada e sucesso na realização da ação hoje. Muito obrigada, bom dia. Obrigada. E hoje pela manhã, a nossa equipe da TVE esteve acompanhando a saída dos participantes da 29ª Cavalgada do Mar, de Cidreira, em direção a Pinhal. Até sábado, eles chegarão a Dunas Altas e percorrerão 240 quilômetros. Nós fomos acompanhar hoje a Cavalgada com a presença de uma figura ilustre. A 29ª Cavalgada do Mar saiu cedo hoje pela manhã da praia de Cidreira, em direção a Pinhal. Até sábado, os 3 mil participantes vão percorrer 240 quilômetros em sete dias, de torres a Dunas Altas, em Palmares do Sul. Nessa sexta-feira, um admirador das tradições gaúchas e do Rio Grande do Sul, o ministro dos esportes, Aldo Rebelo, acompanhou a caravana vinda de vários estados brasileiros. A Cavalgada é um evento histórico, turístico e é também uma forma de lazer. Está ligada às tradições do Rio Grande do Sul, às melhores tradições da formação do Rio Grande. E acho que participar da Cavalgada é uma forma de estimular um dos mais antigos esportes do Brasil. A Cavalgada é um esporte hoje muito difundido no Brasil. E a Cavalgada do Mar é uma espécie de cavalgada símbolo, pelo que ela representa, para o Rio Grande do Sul. O coordenador da Cavalgada já programa a próxima edição, que vai homenagear a Copa do Mundo. O ano que vem, se Deus nos ajudar, é 30 anos da Cavalgada. Se prepare, porque agora o ministro, que é cavaleiro do mar, inclusive tem ideias aí, nós vamos fazer a maior cavalgada da história mundial, para homenagear o Mundial de Capitores, que será feito no Brasil. A seguir, vem o Estação Cultura. Às sete e meia da noite, fique com o Jornal da TVE, segunda edição. No domingo e na segunda-feira, acompanhe pela TVE, ao vivo, os desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso Intermediário A e Tribos Carnavalescas da capital. A nossa transmissão começa às dez da noite. Quem preferir, pode assistir pelo site da TVE ou pelo nosso Twitter. Nós voltamos segunda-feira, ao meio de 30. Até lá.